Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o que muitos cursos pagos não te mostram sobre o Meta-Ads, vulgo Facebook Ads. Como utilizar ele para impulsionar suas vendas, sejam elas através do dropshipping ou de outros mercados. Vamos juntos entender agora, de fato, como que funciona o gerenciador de anúncios do Facebook. Fala, gurizada! Foi o Nascimento na Área e no vídeo de hoje nós vamos juntos agora, aqui na tela do meu computador. O computador está aqui, vamos juntos na tela dele basicamente agora, destrinchar o gerenciador de anúncios, o vulgo Meta-Ads, que antigamente a gente chamava de Facebook Ads, hoje é o Meta-Ads, a empresa Meta, que faz anúncios através do Facebook e também do Instagram. Então se você está pensando em utilizar o gerenciador de anúncios, esse vídeo aqui é para você. Esse vídeo provavelmente vai ser um vídeo mais longo, justamente porque vai ser uma aula completa. Eu quero realmente te mostrar o que muitos cursos pagos não mostram, certo? Para que você tenha acesso a um conteúdo realmente de valor e de graça, tá? Então antes de mais nada, a gente tem que começar. Por favor, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo também, até durante o vídeo, se você curtiu esse tipo de conteúdo, não curtiu. Comenta aqui que eu preciso saber se realmente foi de valor, certo? Não esquece de se inscrever no canal, a gente está rumo aos 100 mil inscritos, gente. Eu conto com a sua ajuda para que a gente possa bater essa meta juntos, certo? Então vamos sem enrolação, vamos direto aqui para a tela do computador para a gente já começar a destrinchar tudo sobre essa ferramenta incrível de anúncios. Vamos lá! Primeira coisa, então, eu quero já abrir aqui. Já estou no meu gerenciador de anúncios. Esse é o gerenciador de anúncios meu atual, que eu utilizo, certo? Então ele é um gerenciador de anúncios ativo, não é um gerenciador de anúncios aí que não está ativo. É ativo, pode ver que tem até campanhas ativas. Óbvio que vai estar borrado alguns nomes de campanhas, justamente porque eu quero preservar aí ao máximo uma das nossas estruturas. Esse gerenciador de anúncios eu utilizo hoje para fazer anúncios na minha loja virtual, de uma das nossas lojas aqui no nosso escritório. Então a gente faz anúncios para uma loja virtual de dropshipping, inclusive, certo? Quero mostrar para vocês uma coisa muito legal aqui, que poucas pessoas às vezes não sabem como que funciona, tá? Então aqui é a dashboard, no geral, do gerenciador de anúncios. Então aqui você consegue ter acesso a tudo, basicamente. Você consegue controlar toda a parte de campanhas, toda a parte de integrações. Vale lembrar que nesse vídeo eu vou te mostrar o que você faz para que você consiga também fazer tipos de campanha para testes de produtos, para e-commerce, tipos de campanha que você pode desenvolver no seu e-commerce, estratégias, nesse vídeo que você vai ver tudo isso. Eu não vou te mostrar como configurar o seu gerenciador de anúncios, tá gente? Se você quer um vídeo sobre configuração de gerenciador de anúncios, comenta aqui nos comentários. Rafa, faz um vídeo para como eu crio uma conta no gerenciador de anúncios, como eu conecto com a minha página, como eu conecto com o Instagram, Pixel, não sei. Comenta aqui embaixo que a gente vai trazer talvez um outro vídeo só sobre isso, certo? Aqui no gerenciador de anúncios, basicamente o que eu preciso fazer, eu preciso criar uma campanha. Então eu vou aqui e eu vou clicar em criar uma campanha. Aqui já vai aparecer algumas opções para mim. Agora você pode escolher entre seis objetivos simplificados. Um aviso importante. Aprendamos o último de compra chance chamado reserva. Então tipo assim, outra informação que eu não preciso disso agora. Só para a gente deixar aqui. Pronto. Aqui basicamente eu vou criar uma campanha. O que é uma campanha? Vem comigo aqui. Eu estou com um produto meu aqui na mão, para a gente dar esse exemplo do que é uma campanha. Dentro de uma campanha, nós sempre vamos ter uma campanha, um conjunto de anúncios e um anúncio. Essa é a estrutura básica de uma campanha qualquer. Se você parar para analisar, então nós temos a campanha aqui. Dentro da campanha, nós temos o conjunto de anúncios. E dentro do conjunto de anúncios, nós temos o nosso anúncio. Então em tese, nós temos o que? Anúncio dentro do conjunto. Então é uma caixinha dentro da outra. E dentro dessa outra caixinha aqui, é onde está a nossa campanha. Então a nossa campanha, ela engloba um conjunto de anúncios e um anúncio, certo? E eu já vou te mostrar aqui isso na prática. Mas guarda isso. A campanha, ela consiste em uma caixinha que vai outras caixinhas dentro. Perfeito? Próximo passo aqui. Quando eu vou criar uma campanha, eu preciso escolher um objetivo. É como se eu falasse para o Facebook. Facebook, eu quero isso. Então eu tenho que dizer para o Facebook lá, para o Meta Ads, olha, eu quero tal coisa, eu quero x coisa. Então aqui é onde aparecem os objetivos. Por exemplo, eu posso escolher reconhecimento, que é uma campanha utilizada a mais para reconhecimento de marca. Então ela tem como objetivo mostrar o teu anúncio ao máximo. Eu posso buscar tráfego, que é justamente atrair mais visualizações, mais cliques. Eu posso atrair mais pessoas para o meu Instagram. Então o tráfego é atração de pessoas, certo? Eu tenho aqui também engajamento. Eu quero então agora que as pessoas engajem com algo que eu fiz, com uma foto, com um post, ou posso fazer com que as pessoas engajem ao clicar no botão e ir para o meu WhatsApp. Então campanhas de WhatsApp são feitas aqui, ó. Engajamento. Então você clica ali em engajamento e vai aparecer o objetivo para mandar mensagem para você, para o seu Instagram, ou então para o seu WhatsApp, para o seu Messenger do Facebook. Então engajamento é toda a ação que você quer que a pessoa tome ali em questões de estar em contato com você. Cadastros. Aqui é muito utilizado para a galera aí que faz vendas na rede imobiliária. Então você vai lá e gera uma campanha de cadastro para que as pessoas se cadastrem às pessoas que estão interessadas na compra daquele imóvel ou de saber mais sobre aquele imóvel. A pessoa se cadastra no formulário do próprio Facebook ali, ela se cadastra, você consegue ver quantas pessoas cadastraram, você consegue ver quanto te custou cada pessoa, para que assim você depois entre em contato com o time de vendas. Então essa é uma campanha muito utilizada para isso. Promoção de aplicativo aqui é justamente para promover a instalação de alguns aplicativos. Então digamos que você criou um aplicativo, você quer fazer aí a divulgação do seu aplicativo, não sabe como fazer, promoção de aplicativos pode ser uma ótima opção. Uma ótima opção para que você busque aí mais atração para o seu aplicativo. E por último aqui nós temos vendas, que é justamente uma campanha que consiste em você trazer um tráfego mais qualificado com o objetivo de vender algo. Essa é uma campanha muito utilizada quando você está buscando vender, tá gente? Então por exemplo, você tem uma loja virtual, o que você quer? Vender na maioria das vezes. Ah, eu tenho uma loja virtual, eu quero trazer vendas. Eu tenho uma página de um curso, eu quero vender esse curso. Eu tenho uma página de tal coisa onde a pessoa vai para o checkout. Então tudo que atrasa vendas é justamente essa campanha aqui, vendas. E é nessa campanha que a gente vai começar a mexer agora um pouquinho, tá? Então eu quero só deixar claro, anota aí, ó. Se você quer trazer pessoas para o seu WhatsApp, para o seu direct, na sua operação aí, no seu negócio, é engajamento. Aqui engajamento com o objetivo depois lá de mensagens, tá? Se você quer trazer cadastro imobiliário, se você está fazendo tráfego local aí para a sua empresa e tudo mais, é aqui, ó, cadastro. Você só quer gerar um engajamento, você só quer gerar pessoas, trazer pessoas de forma aleatória também, pode ser aqui. Eu quero trazer mais visualizações para o meu vídeo. Aqui também, ó, engajamento, visualizações de vídeo. Então isso tudo você tem que saber. Então você precisa dizer para o Facebook, eu quero isso. Mas para você dizer para o Facebook o que você quer, você precisa saber primeiro o que você quer. Então já anota aí. O primeiro passo para criar uma campanha é saber o que eu quero. O que eu quero trazer venda, visualização, o que eu quero. Aqui depois eu vou clicar em vendas. Vou dar um continuar. Em continuar, ele já vai me dar duas opções, ó. Duas opções. Deixa eu fechar aqui, ó. Ele vai me dar a opção de campanhas de compras Advantage Mais ou então campanhas de vendas manual. Campanhas de compra Advantage Mais. Se você quiser um vídeo sobre isso só, comenta aqui embaixo para eu saber. Comenta aqui que eu vou trazer um vídeo só sobre esse tipo de campanha, que é uma alternativa que você também pode utilizar. Essas são as campanhas, digamos, mais atualizadas do Facebook. Inclusive, a gente subiu recentemente um conteúdo sobre isso dentro do nosso treinamento, justamente para que as pessoas estejam a par de tudo isso. Se você quiser fazer parte do nosso treinamento, onde a gente mostra tudo sobre anúncios, sobre dropshipping, sobre vendas online, eu vou deixar o link aqui abaixo. O nome da nossa escola é Dropamina Academy e o treinamento inicial para que você possa começar nela é Operação C.D. Vou deixar o link aqui já com o valor promocional na descrição, caso você queira fazer parte. Mas essa campanha aqui é uma das campanhas mais atuais que o Facebook desenvolveu. É uma campanha com uma inteligência muito mais forte e que eu preciso fazer um outro vídeo para vocês, para mostrar ela, porque tem muita coisa nova ali dentro, tá? Então essa campanha aqui já é para quem já sabe lidar um pouco mais com o Facebook, digamos assim, que já está atualizado. Se você está começando agora, eu recomendo que você vá justamente na campanha de vendas manual, tá? Campanha de vendas manual. Dá um prosseguir aqui e pronto. Já agora já tem uma estrutura para eu poder criar a minha campanha. Aqui é onde eu vou fazer agora o passo a passo de criação de uma campanha de vendas para uma loja virtual, certo? Então já pega o caderninho aí e vai anotando as coisas para você não deixar nenhum ponto sem nó, digamos assim. Primeira coisa, tá? Lembra que eu falei que nós teríamos aqui uma campanha dentro dessa campanha nós temos um conjunto de anúncios e dentro desse conjunto de anúncios nós temos anúncios. Então nós temos aqui uma campanha, nós temos o conjunto de anúncios e dentro do conjunto de anúncios nós ainda temos o nosso anúncio. Então nós temos basicamente tudo isso em um lugar só. Então são três caixinhas que vão enquadradas umas nas outras e formam aí a nossa campanha. O que é a campanha? Anota, gente, anota, tá? Campanha, tracinho do lado. O meu objetivo, o que eu quero, certo? Conjunto de anúncio. Anota do lado. Para quem eu quero mostrar isso? Para quem? Então eu vou falar, ó, quero mostrar para o fulano, para o ciclano, para o beltrano. Aí você vai colocar ali quanto eu quero utilizar de anúncio. E depois no anúncio é o que eu vou mostrar e para onde eu vou levar essa pessoa. O que eu vou mostrar e para onde eu vou levar ela. Então, por exemplo, na campanha eu quero venda. No conjunto, eu quero para mulheres de X a X idade. Com tanto por dia. No outro, no anúncio em si, é mas eu vou te mostrar essa foto aqui. Que vai te levar para tal site. Então olha como tudo se comunica. Vamos criar aqui juntos. Aqui eu vou colocar os nomes. Geralmente o que eu faço, tá, gente? Eu coloco campanha 1, teste produto X. Campanha 2, teste tal coisa. Então eu vou fazendo algumas coisas nesse sentido, tá? Aqui abaixo eu consigo escolher algumas opções, tá? Tipo, compra, vendas, usar catálogo. Então usar catálogo é basicamente eu fazer o anúncio em si da minha loja como um todo. Olha que legal isso. Então eu posso fazer o anúncio de uma loja como um todo ao invés de fazer anúncio de um produto só. Esse conteúdo aqui também precisa ser em um outro vídeo porque esse conteúdo também é um conteúdo restrito que nós temos dentro lá do Dropamina Academy dentro do curso Mestres do MetaEdge. Onde eu mostro como criar campanhas de catálogo para que você venda os seus produtos como um todo e não apenas um, certo? Mas esse aqui também é um conteúdo mais avançado que eu posso deixar para um outro vídeo talvez. Comenta aqui embaixo se você quer também. Catálogo, eu posso fazer teste A, B. Ou seja, eu posso fazer um teste para uma variação. Se uma página performa melhor que a outra, eu consigo criar aqui. Eu consigo também utilizar campanhas de Advantage Mais em questão de orçamento, tá? Então eu consigo colocar aqui e a minha campanha ela vai começar a dividir o orçamento a nível de campanha e não a nível de conjunto. Como assim, Rafael? Me explica direito isso. Ó, imagina que numa campanha eu posso colocar quantas caixinhas de conjuntos eu quiser. Quantos? Vários. Eu posso botar uma, aí eu posso colocar outra caixinha aqui que eu posso ir colocando várias caixinhas. A questão é, eu posso destinar o orçamento para todas as caixinhas, ou seja, R$100 para dividir entre todas ou então eu dividir de forma unitária. Eu quero R$50 nessa, R$20 na outra, de forma individual. Então essa campanha aqui é o que a gente chama de CBO ou ABO. CBO, anota aí, CBO é basicamente quando você vai ter o seu orçamento a nível de campanha. Então o Facebook vai decidir aonde gastar nos seus conjuntos. Quais conjuntos que ele vai gastar mais. Então é como se eu fizesse aqui, ó, gente. Eu vou pegar e eu vou duplicar aqui. Só para você ver, ó. Tem um conjunto aqui, tem outro conjunto. Então quando eu faço, quando eu ativo basicamente o CBO aqui, ó. Se eu vir aqui e ativar, ele vai me pedir um orçamento. E aí o orçamento que eu colocar aqui vai ser o valor que ele vai gastar nos dois conjuntos, certo? Então ele vai gastar ali, ele pode gastar 30 num e 10 no outro. 20 num e 20 no outro. Quando que eu recomendo utilizar isso? Geralmente quando você já tem conjuntos validados. Quando você já viu conjuntos que estão performando bem. Anúncios que estão performando bem. Se não, na fase de teste eu não recomendo. Então eu recomendo que você deixe agora desligado. Só crie campanhas com CBO, igual a gente fala aqui, justamente quando você tem conjuntos e anúncios validados. Se não, utilize ABO, que é orçamento a nível de conjunto, certo? Vamos aqui entrar no conjunto, então. Posso colocar aqui o nome desse conjunto. Posso colocar aqui público, aberto, mulheres. Deixa eu escolher aqui. Pronto. Vou botar aqui 18 mais. Beleza. Aí agora aqui o que eu preciso fazer, tá? Eu preciso selecionar aqui o meu site, porque eu vou levar para o meu site. Eu preciso pegar aqui, selecionar o meu pixel. Então vou selecionar aqui um pixel. Aí eu preciso escolher aqui basicamente um evento. O que que é esse evento, gente? Num site, basicamente as pessoas, elas entram no site, elas adicionam o carrinho, elas finalizam compra, elas entram no checkout. Então cada uma dessas etapas a gente chama de evento. É como se fosse cada step que o seu usuário, que o seu cliente faz na sua loja. Perfeito? Então imagina que no mercado a pessoa, ela entra no mercado, ela pega a cestinha e ela começa a adicionar coisas no carrinho. Cada coisa que a pessoa faz no mercado é considerado um evento. E até ela chegar no checkout, que é lá no caixa, onde ela vai puxar o cartão dela e vai pagar. Ou então puxar o dinheiro e pagar. Então cada uma dessas etapas é considerado evento, certo? Então eu preciso selecionar qual evento que eu quero. Qual evento que eu quero basicamente utilizar. E eu recomendo que se você quer compra, se você está utilizando uma campanha para você trazer vendas no seu site, coloque a compra. Ah, Rafael, mas será que não é melhor eu colocar a finalização de compra? Iniciar a finalização de compra? Na verdade vai ser mais barato. É mais barato. Porque é mais barato você fazer a pessoa chegar no seu caixa do que fazer a pessoa comprar. Entenda isso. Como se fosse um funil. Temos um funil aqui do seu site. Basicamente as pessoas entram, as pessoas adicionam carrinho, as pessoas finalizam compra, as pessoas compram. Quanto mais próximo de compra, mais caro vai ser. Então mais valor você vai ter que investir. No entanto, quanto mais assertivo for o seu objetivo, maiores são as chances de compra. Então se você quer trazer pessoas para comprar, coloca a compra aqui, meu amigo. Vai depender da sua estratégia, tá? Tem estratégias nossas que a gente utiliza outros objetivos. Mas é porque a nossa intenção não é vender. É atrair o público para uma determinada parte. Eu tenho campanhas que eu uso só adicionar ao carrinho. Por quê? Porque eu trago muitas pessoas para adicionar ao carrinho, eu pego esses dados delas e depois entro em contato. Então se torna barato. Porque eu trago várias pessoas que deixam informações de WhatsApp e tudo, eu entro em contato e converto as pessoas no WhatsApp. É uma opção também. O que eu faço? Isso faz com que as pessoas abandonem o carrinho na minha loja para eu entrar em contato com elas depois. Vai se tornar mais barato? Vai. Mas no entanto, não vai sair venda se eu não fizer a conversão depois. Então se você quer venda, vem aqui, ó. Comprar. Certo? Lembrando que esses eventos, eles são mapeados através do Pixel. Se você quer saber sobre o que é Pixel, comenta aqui abaixo também. Mas segue o passo a passo aqui que por enquanto você não precisa, tá? Mas o Pixel, ele é basicamente a pessoa ou a inteligência. Vamos botar aqui a inteligência, porque realmente é um algoritmo, uma inteligência que guarda esses eventos, que mapeia isso. O Pixel, em tese, gente, ele é como se fosse um funcionário que fica na porta do seu mercado ali, digamos assim, anotando o que cada pessoa faz nele. E qual que são as características dessa pessoa? Esse é o Pixel. Então imagina que de todas as lojas do mundo possuem Pixel para traquear isso, para conseguir guardar esses dados. Show? Mas se você quiser uma aula sobre Pixel, diz aqui que eu vou trazer uma aula também sobre Pixel. Perfeito? Vamos lá, gente. Vou descendo aqui. Posso utilizar criativo dinâmico. Não recomendo agora. Deixo para outra aula também. Orçamento diário. O orçamento que eu recomendo que você utilize é o orçamento diário. Por quê? Porque se você determinar aqui, por exemplo, um orçamento total, você vai botar lá R$100,00 para consumir durante 30 dias. Aí ele vai consumindo gradualmente. Às vezes pode acontecer de você ver que está indo muito bem e você querer aportar mais grana, você querer investir mais. Não vai dar para você alterar. Então você perde a oportunidade de escala ali de longitividade da sua campanha. Então utilize o orçamento diário que é o melhor e é o mais recomendado. Tá? Aqui eu recomendo que você comece gastando pelo menos R$20,00 em cada conjunto. Recomendo ali pelo menos R$20,00 em cada conjunto. Independente do seu ticket, comece assim. Porque o Facebook vai fazer de tudo para te trazer vendas com esse orçamento. Então não precisa colocar R$100,00, R$200,00. Começa com R$20,00 que está ótimo, tá? Aqui você pode programar a data de início desse anúncio. Você pode colocar aqui e já programar. Então que nem eu estou gravando esse vídeo aqui às 10 para as 8 da noite. Eu não vou colocar minha campanha rodar agora. Eu vou já programar minha campanha para amanhã. Por quê? Se eu botar lá rodar agora de noite, tem o risco de ele consumir todo o meu orçamento agora nessas últimas 5 horas do dia. Aí acontece que às vezes ele vai despejar meu orçamento e não vai trazer ninguém qualificado porque não deu tempo. Então eu gosto de deixar o dia todo rodando. Então já vou vir aqui, vou alterar para o dia 24, e vou colocar aqui dia 24, a meia-noite para começar a rodar. Começa a rodar amanhã, só a meia-noite. Perfeito? Então assim ele já vai otimizar melhor, porque ele vai ter mais tempo para conseguir fazer a entrega desses anúncios. Se eu vim aqui para baixo, automaticamente eu tenho controle de público. Então eu clico aqui. Aqui em controle de público eu posso destinar o país e eu posso vir aqui em mais opções. Aqui em mais opções eu consigo colocar idade, consigo selecionar públicos para exclusão. Então eu consigo selecionar públicos. Digamos que eu tenha público que eu quero excluir do meu site, eu posso colocar. Eu posso descer mais aqui e eu vou vir aqui, mudar para opções originais de público. Clico aqui. E aí aqui eu consigo destinar o seguinte, tá gente? Aqui eu posso colocar anúncios para outro lugar do mundo. Então digamos que você é de Portugal. Você pode digitar o seu país aqui, é onde você vai direcionar o seu público. Aqui, idade. Aqui era uma idade mínima só para ver o meu público antes. Mas agora, porque eu cliquei ali, eu consigo ter mais informações. Aí eu posso colocar, ó. Eu quero um público de 20 até 65 mais. Então eu vou lá, já vou alterar aqui. Eu vou deixar 20. Porque eu vou anunciar só para mulheres de 20 anos para cima. É até um público que eu gosto mais de anunciar, porque geralmente a pessoa de 18 anos, às vezes não tem dinheiro para comprar, não consome nada assim. Então eu prefiro trabalhar com pessoas de 20 a 24 anos para cima. Tá? Aqui eu consigo editar os gêneros. Então eu posso colocar ou homens ou mulheres. Então você pode vir aqui e alterar. Vou colocar com mulheres, porque o meu anúncio vai ser direcionado para mulheres. Eu posso colocar aqui dados demográficos ou então interesses. Então, por exemplo, Estou vendendo um produto. Vamos botar aqui que eu vou vender. Deixa eu ver se eu tenho algum produto aqui, gente, que é legal para mostrar para vocês. Ó, se liga só. Não, vou botar esse produto aqui mesmo. Esse produto aqui. Esse produto que eu mostrei para vocês, ele é um colar, que inclusive eu já mostrei ele aqui no canal. É um colar, ó. Olha que bonito esse colar. Olha se vai focar. Ó, um colar bem bonito, inclusive. E esse colar aqui vai vender para mulheres. Então, eu vou vir aqui e vou selecionar interesses que tenham a ver com as pessoas que podem gostar disso. Então eu vou colocar aqui joias. Vamos ver se vai ter esse público. Joias, vestuário. Aí eu posso selecionar. Acessórios de colar. Apareceu colar. Pulseira. Brinco. Aí eu coloco alguns interesses que tem a ver. Então eu selecionei aqui já uns quatro interesses, cinco interesses. Eu gosto geralmente de colocar ali uma média de cinco interesses, mais ou menos, tá? No máximo ali, cinco, sete. Depende, tá? Mas eu gosto de deixar assim. Aqui vai aparecer o tamanho médio do público. O tamanho médio é algo que hoje em dia eu já não dou mais tanta atenção. Já não olho tanto, tá? Então vai muito aí de cada um. Mas eu, Rafael, hoje não olho a questão do tamanho do público para ele fazer os anúncios em si. Certo? Vou descendo aqui. Eu posso alterar idiomas. Se eu quiser, eu posso colocar aqui somente para idioma português do Brasil, ou se eu quiser. Então vai alterar só para pessoas que falam português. Porque às vezes a pessoa alterou o idioma da rede social dela para inglês porque ela vai viajar. Então eu geralmente deixo aqui em aberto, tá? Por quê? Porque não tem necessidade. Geralmente o próprio Facebook vai entender. Entenda que o Facebook, ele possui um algoritmo muito bem trabalhado para encontrar quem a gente quer. Então pode deixar ali que ele vai buscar a melhor pessoa. Posicionamentos, deixo assim sempre, não mexo, deixo assim. O posicionamento é onde você pode editar, por exemplo, assim, ó. Se você vai mostrar só no Facebook, no Instagram, se você vai mostrar os seus posicionamentos às vezes em mobile ou desktop. Então eu deixo como está sempre aqui que já, assim, eu consigo já deixar tudo direcionado como o Facebook quer. Então hoje em dia, cada vez mais, eu vejo que o quê? O Facebook, ele quer que você dê as opções para ele, mas deixe ele trabalhar sozinho, deixe ele ir atrás das coisas. Não é à toa que as outras campanhas novas que estão vindo é justamente isso. Você dá munição para o Facebook poder escolher melhor através do seu algoritmo, tá? Então eu faço isso. Rafael, quais são os outros tipos de público que tu utiliza? Eu geralmente gosto de fazer teste, tá, gente? Teste com uma campanha, cinco conjuntos de anúncio e um criativo. Então é assim que eu faço, tá? Mas eu testo mais do que um criativo. O que é o criativo? O criativo, ele é o vídeo ou a foto que você vai utilizar aqui no anúncio. Então eu já vou te mostrar isso. Antes, só vou alterar aqui que o nome do meu público, eu botei, ó, público aberto, mas não vai ser aberto. Vai ser joias, joias, barra anéis, anel, barra pulseira, vai ser esse público aqui. Certo? Rafael, o que seria um público aberto que tu falou? Vamos botar aqui, o público 1 vai ser esse, público 1. Agora eu vou botar aqui, basicamente, eu vim aqui, ó, gente, eu vim aqui em outro conjunto e eu vou colocar aqui público 2. E nesse público, ó, nesse público vai ser aberto. E eu vou te mostrar. Por que que eu faço aberto, tá? Por que que eu faço aberto? O aberto é como se eu falasse no Facebook. Eu quero mulheres de 20 anos mais e mostre isso pra ela. Então pode acontecer de várias mulheres terem interesse nesse colar aqui. Como pode acontecer de várias mulheres que não terem interesse? por isso que num conjunto eu fiz o que? Vou botar no aberto pra o Facebook jogar live e ver quem tem interesse e o outro eu vou botar assim, ó, o Facebook. Mostra só pra quem tá buscando um anel, uma joia e tudo mais. Porque esse público é muito mais direcionado. Então eu gosto de fazer testes nesses 5 conjuntos, cada conjunto com um determinado tipo de público. Aqui vai ser o público aberto. Então eu vou colocar aqui site, vou selecionar aqui meu objetivo de comprar, vou descer lá embaixo, vou alterar aqui a data, 24, 0, 0, vou descer lá pra baixo, mudar pra opções originais de público, aí eu vou descer, vou editar aqui pra 20 anos, vou vir aqui em gênero, vou editar pra mulheres, vou descer e vou deixar aqui aberto. O que que é o aberto? Eu não vou colocar nenhum interesse, não vou colocar nenhum comportamento, não vou colocar nada, não vou colocar nada. Vou deixar assim no aberto. Então aqui no Facebook você tem a opção de deixar assim aberto ou então colocar um interesse, algum dado, algum comportamento. Então geralmente eu faço o que, tá? Eu faço um conjunto com interesse, um conjunto aberto, aí eu venho aqui e duplico de novo, aí agora esse próximo conjunto ele já vai ser um outro conjunto com base em comportamento. Só vou digitar aqui comportamento pra você poder gravar aí. comportamento. O que que é esse comportamento, tá? Basicamente aqui em comportamento eu vou colocar um comportamento que esse meu cliente pode ter. Então digamos, tá? Que essa mulher aqui que eu estou te mostrando, ela gosta de colares, qual comportamento que essa mulher aqui poderia ter? Aí eu vou pensando, vou tentando ver. Ou então eu posso fazer o seguinte, eu venho aqui no público e posso digitar. Então eu digito aqui colar. aí quando eu venho aqui em sugestões, o próprio Facebook vai me dar diversas sugestões. E aqui eu posso pegar, ó, a joalheria, eu posso pegar bijuteria, bens de luxo. E aí aqui vai ter, ó, alguns comportamentos, ó. Aqui do ladinho, ó gente, do ladinho aqui vai estar, ó, interesse ou comportamento aqui no cantinho. Então se for um comportamento vai estar como comportamento. Aqui eu faço agora a opção de buscar coisas de comportamento. Então deixa eu pegar aqui, ó, pegar esse comportamento compradores envolvidos. Vou fechar o colar já. Vou buscar sugestões, vou ver se eu não acho. Outro aqui, ó, viajantes frequentes. Opa, viajantes frequentes é legal. Vamos atrás de outro. Outro comportamento aqui pra nós. Viajantes frequentes é bacana. Retornou de uma viagem uma semana, proprietário de pequenas empresas, não. Vamos ver aqui se eu acho viajantes frequentes internacionais. Legal. Posso achar mais algum comportamento aqui. Proprietário, pessoas que retornaram de viagem as duas semanas, retornaram de viagem a uma. Ó, aqui, ó. Então aqui já se tornou, olha só, já botei os quatro aqui que tem a ver com o quê? Com viajantes. Quem viaja pode ter interesse no meu produto. Quem viaja pode ter muito interesse. Se a pessoa tem dinheiro pra viajar, automaticamente já pode ter dinheiro pra comprar um colar bonito desse. Então já é um outro público. Então eu faço cinco públicos assim. Um público de aberto, um outro público de interesse, outro público de comportamento e os outros dois públicos eu faço mais um público aberto pra ele pegar uma outra fatia de público e no último aqui eu faço um público meio sem noção. Como assim, ó, ó? Então aqui eu vou deixar minha campanha pronta aqui pra vocês já. Vou duplicar aqui. Duplicar, vou colocar aqui, ó, público quatro, que aí vai ser o aberto dois, né? Vai ser o outro aberto. E agora eu vou duplicar aqui de novo, ó. Duplicar. Então a gente tá clicando aqui, ó. Clicando aqui, duplicar rapidamente, eu duplico ali o meu conjunto. Então nessa campanha eu já tô com o quê, ó? Tô com uma campanha, cinco conjuntos, ou seja, eu tô com uma campanha e eu tô com cinco caixinhas dessa aqui dentro. Cinco caixinhas e cinco anúncios, tá? E aí agora nesse quinto aqui vai ser um público que eu vou colocar aqui, ó, um público crazy. Público pub crazy. Público crazy. Esse público não precisa ter nada a ver com o meu produto. E essa é a sacada. Tem muita gente que tá anunciando, todo mundo que tá anunciando hoje em dia anuncia direcionado. Mas, cara, e a mulher que gosta de, sei lá, de balada? Será que não pode gostar de um colar, de um acessório? A mulher que gosta de cerveja, de gin, será que ela não compraria um acessório desse? Então às vezes essa mulher tá sendo bombardeada com outros tipos de anúncios e nada de produtos como esse. e às vezes é onde você encontra um público bem qualificado com pouca concorrência. Então eu vou descer lá e eu vou editar aqui, ó, gente. Eu vou colocar aqui, ó, cerveja e pôr. Ou eu posso colocar aqui, vamos ver se tem gin. Cerveja, gin, ó, gin. posso colocar, ó, posso colocar até a marca aqui, ó, Tanker Ray, que é a marca de gin. E aí eu posso colocar aqui vinho. Cara, eu posso colocar várias coisas, vou botar vinho aqui. Vinho. Vinho, ó, pronto. Já ficou ali uns quatro interesses, mais ou menos cinco. Ótimo. Já vou fazer um teste pra esse público também. É um público mais louco, assim, que ninguém tá pensando. então essa é uma super dica pra você também poder fazer os anúncios. Então já estou ali com uma campanha que a gente chama essa campanha aqui de um, cinco, um. Que é o quê? Uma campanha, cinco conjuntos e um anúncio. Agora eu vou pra última etapa que é o meu anúncio. Aí, basicamente aqui, eu vou ter que colocar se vai ser uma imagem, eu vou botar aqui, ó, imagem um. Deixa assim. colocar aqui imagem 1, certo? Aí eu vou vir aqui, eu posso escolher a página que eu vou utilizar, então eu venho aqui e seleciono a página e agora é onde eu vou fazer o carregamento manual aqui de um vídeo ou uma imagem. Vou selecionar aqui criar um anúncio, selecionei criar um anúncio, agora eu vou adicionar aqui uma imagem, um vídeo, alguma coisa que remeta ao meu produto. Pra início de teste de produto, eu recomendo que você teste com um vídeo, mas eu recomendo também que você faça uma outra campanha em paralelo, às vezes, com um vídeo. Rafael, eu não posso rodar aqui, vim aqui duplicar, ó, duplicar, e rodar uma imagem e um vídeo no mesmo conjunto? Pode, só que geralmente o Facebook, ele vai gastar mais dinheiro no seu vídeo, porque o seu vídeo causa mais retenção do que uma imagem. Então, eu prefiro fazer o quê? Testes separados. Fazer primeiro um teste de um vídeo, depois eu faço um teste de uma imagem. então eu já deixo aqui sem. Geralmente eu faço aqui, uma imagem, faço um teste de uma imagem e depois eu faço um teste de um vídeo. Então eu posso fazer nesse formato, tá? Posso fazer nesse formato. Então é o que eu gosto de fazer. Ou, se o seu produto for um comod, algo muito comum, como por exemplo, esse colar, um comod, uma roupa, um short, uma bolsa, uma legging, ou sei lá, alguma coisa pra homem, uma polo, um tênis, às vezes a imagem pode sobressair também. Vale a pena o teste. Mas eu testaria já com vídeo. Aqui eu coloco o texto principal, então eu vou colocar aqui um texto. Deixa eu botar aqui de novo. Aí, ó, vou colocar aqui um texto. Eu vou colocar oferta exclusiva. Só pra mostrar pra vocês. super descontos. Aí aqui você pode colocar uma cópia de acordo com o que você vê, de acordo com o que você quer. Então você traz um texto persuasivo pro seu produto. Aqui você pode trazer um título. Então eu coloco aqui um título. Eu geralmente gosto assim de colocar algo referente a 50% de desconto. Ou eu coloco alguma coisa assim as mulheres estão três pontinhos. Tipo uma frase pra terminar ou coloco uma coisa em evidência, algum desconto. E aqui embaixo eu gosto de usar muito frete grátis pra venda de produto físico. Tá? Deixa eu selecionar uma imagem aqui. Ó, gente, eu selecionei uma imagem aqui só pra mostrar pra vocês, tá? Como é que fica. Aqui vai aparecer as amostras, ó, de como vai ficar o meu anúncio. olha que legal. E aí aqui já aparece, ó. Feed Facebook. Eu posso tecer e vai aparecer ali, ó. As mulheres estão... Entendeu? Já aparece. Frete grátis. Aí aparece aqui a oferta e tudo mais. O último passo que eu tenho que fazer é vir aqui e colocar, ó, um destino. Qual que é a página que eu vou levar a pessoa. Pra onde que ela vai. Qual que é o site da minha loja. Aí eu vou aqui e coloco a URL do meu site. A URL da página final da loja. Coloco ali. Certo? Coloquei ali, basicamente, agora, eu tenho aqui como alterar o botão. Eu posso colocar saiba mais, pagar, comprar agora. Então eu posso mudar aqui os tipos, tá? Eu geralmente utilizo, tá? Ao invés de comprar agora, o saiba mais. Comprar agora, eu deixo só pra público mais quente. Pra aquela galera que já entrou na loja e que não comprou. Como se fosse um remarketing, tá? Deixo assim. Dou um publicar. E aí, automaticamente, eu vou editando aqui os próximos anúncios já com isso. Só que aí, depois que eu publiquei, eu posso vir aqui no anúncio e ao invés de eu pegar e selecionar aqui, ó, criar um anúncio, eu posso selecionar usar uma publicação existente. Aí eu seleciono a publicação que eu acabei de fazer. Também é uma boa, porque vão puxar a mesma publicação pra todas. E aí, com isso, eu vou criando mais comentários e mais coisas. Porque essa publicação, ela vai ser uma publicação que não vai aparecer na sua página ou no seu Insta como postado. Ela vai ser um dark post, que a gente chama. É um post na nuvem, que somente em tipos de anúncio vai ser visualizado. Só que, se eu usar a publicação existente, o mesmo comentário que uma pessoa colocar aqui quando ela ver o anúncio, vai aparecer pra outro, vai aparecer pra outro e assim por diante. Então, é assim que a gente faz. Perfeito? Então, é assim que você faz uma campanha basicamente do zero, uma campanha de teste de produto aqui do zero pra você ter acesso. Certo? E o mais legal é que depois, o próximo passo é avaliar as métricas. E a avaliação de métricas, já tem um vídeo aqui no canal bem bacana mesmo mostrando como analisar métricas. Eu vou deixar aqui a capa dele pra que você possa assistir. Se você chegou até aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo se você está gostando dessa aula, se está sendo boa ou não, se você está curtindo e qual o tipo de conteúdo voltado a Facebook que eu tenho que trazer pra que você esteja aí a par de tudo pra que você possa também, é claro, faturar bem com as lojas de dropshipping. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha curtido, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like e também inscrever no canal. Tem muita gente aí olhando os vídeos e esquecendo de inscrever no canal. Se inscreve no canal que é muito importante pra nós saber que os vídeos aí estão te ajudando de alguma forma. Beleza? Esse é o vídeo te mostrando tutorial passo a passo de como que funciona o MetaAds. Lembrando que essa é uma aula bem breve, mas automaticamente vai poder somar. Se você quer um conteúdo mais decisivo, mais detalhado, entra aí abaixo no link, entra no nosso Dropamine Academy através da Operação 6 Dígitos que você vai ter acesso ao conteúdo mais atualizado. E quando eu falo atualizado é porque eu gravei mês passado todo o curso, então ele está sofrendo uma atualização total. Então o curso mais atual que eu vejo hoje no mercado de dropshipping justamente é o nosso porque a gente gravou todo ele de novo agora com atualizações do mercado de agora. Certo? Então crente sua vaga lá que em breve as vagas já vão se esgotar. Tamo junto de mais, te vejo no próximo vídeo. Valeu!